Olha, no mundo você sofrerá aflições, você passará por lutas, tribulações, mas olha filho, tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vencerá, essa é a lógica, essa é a maravilha da graça e da plenitude de Deus, é que nós não dependemos de coisas e de pessoas para que possamos estar felizes, porque a alegria de Jesus, ela por si só, já é a nossa força. Tchau, tchau. Tu me amas como sou Mas não me deixas como estou Seguir Teus passos sempre vou Um ao encontro do Teu amor O Teu amor é maior que a vida Me traz paz e alegria Com Teu perfume quero me encher E a cada instante mais Te conhecer Tua verdade é a luz Que me conduz para o céu Tua palavra é o remédio Que cura todo o Teu ser Tua alegria é minha vida Me fortalece a cada novo dia Tua alegria é minha vida Recebo dela hoje, agora Tua alegria é minha vida Me fortalece a cada novo dia Tua alegria é minha vida Recebo dela hoje, agora Recebo Oh 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 É a luz que me conduz para o céu Sua palavra é o remédio que cura todo o meu céu Tua alegria em minha vida Me fortalece a cada novo dia Tua alegria é minha vida Recebo dela hoje Agora Tua alegria em minha vida Me fortalece a cada novo dia Tua alegria é minha vida Recebo dela hoje Agora recebo dela hoje Agora recebo dela hoje Agora recebo dela hoje Agora recebo da Tua alegria Vem com Tua alegria Jesus Vem, 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 vem Vem com Tua alegria Deus Tua alegria do dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh